Quem pode consolar-nos Neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos Ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade Foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo Recebeu de Deus poder Quem pode consolar-nos Neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos Ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade Foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo Recebeu de Deus poder Jesus é nosso guiar Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Por um caminho No plano Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude, graça e poder E neste mundo E neste mundo de trevas Nos fará resplandecer Fim da tua jornada Sua face vem nos ver Jesus é nosso guiar Jesus é nosso guiar Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Amém Os talentos Jesus nos tem dado Do dom celeste de grande valor Nós devemos com todo cuidado Do grande ar e você vindo ao Senhor Grande ar e grande ar e os talentos Sobre o muito Senhor os foral Vigiar e estar sempre atentos Eis que Ele a porta está E se em tudo nós fomos prudentes Se fiéis o Senhor nos achar E daremos seus bens permanentes No imposto da glória sem par Grande ar e grande ar e os talentos Sobre o muito Senhor os foral Vigiar e estar sempre atentos Eis que Ele a porta está Dirigentes, obreiros, sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos Se quisermos a glória fruir Grande ar e grande ar e os talentos Sobre o muito Senhor os foral Sobre o muito Senhor os foral Sobre o muito Senhor Nós queremos Amém. 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 Sinceramente exaltai o santo nome de Deus. Cantai alegremente ao Senhor que habita nos céus. O coração e a mente ao grande Deus elevai. Ó Filhos do Eterno, ao Pai glorificar. Fies adoradores, louvar ao Deus vivente. Por seus imensos favores, louvai ao Criador. Com humildade, ó irmãos, apresentai-os a Deus. Andai na santidade que convém a todos os céus. Com toda a vossa vida honrai a quem vos amou. Aquele que do alto a salvação andou. Fies adoradores, louvai a Deus vivente. Por seus imensos favores, louvai ao Criador. Amém. 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 redentou sua poderosa mão veio me libertar as promessas cumprirá pelo seu grande amor e por graça no seu em irei morar glorifico ao bom Jesus santo e fiel Senhor eu me alegro em sua lei, sempre a seguirei nada pode me deter vivo em seu amor seu querer inteiramente aceitarei aleluia eu serei como é meu Senhor no glorioso dia em que ele do céu voltar nesta vida me sustentem o bom consolador pela fé que me ajuda a caminhar o bom Jesus Jesus veio morar no meu coração e assim o consolar glória sem fim ao redentor filho do eterno Deus oh criador o criador ame 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 Amém. De Deus tu és eleita, Igreja de Jesus. O teu divino Mestre, a glória te contos. Prepara-te, pois ele, no em breve voltarão. A glória que te espera, já preparada está. Com celestias adornos, espera o teu Senhor. Vestida de justiça e do divino amor. Direta é de Cristo, que vida te doou. A fim de resgatar-se, seu sangue de amor. É grande tua glória, Igreja de Jesus. Consagra-te a ele, andando em sua luz. Em breve no seu reino, gloriosa entrarás. E a face do Esposo, no céu contemplarás. Ó Criado, Amém. 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 O Criador vem me preservar do mal e da tentação Um fraco som recolva-te, atende minha oração Ó Criador, poderoso Deus, espero em Teu amor Opera sempre, ao meu favor Louvores Te darei, Senhor A voz de Deus, meus queridos irmãos, eu gosto de vocês A capela, na verdade, um acústico bacana Do Índio 115, minha alma engrandece Minha alma engrandece ao meu Salvador Que para mim atentou Meu Espírito sente o grande amor De Deus que me redoou Rede-me da amor Seu grande amor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Redentor pagou os pecados meus Sorte e teus remírios Me concedeu Jesus, o meu Salvador Deu-me a liberdade Para servir A Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com seu eterno poder E as trevas do mal Deu-me a liberdade Ele se tornou-me a liberdade E as trevas do mal A Deus com sincero amor Jesus Finalmente Entrarei lá no céu Para ver A face de Deus Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou Habitar no céu Oh, que felicidade